salve salve galera já tem cima na área mais um vídeo bom galera como vocês estão vendo aqui aqui está a vespa fiz aí a revisão geral eu costumo fazer essa revisão geral galera a cada 10 mil caindo então eu fiz ali com até 12 mil foi pela garantia né da ronda que fiz na loja autorizada com 20 mil fiz a primeira lá com renato na uromotos e agora com quase 30 mil mais precisamente aos 29 mil eu fiz de novo lá na uromotos com renato mostrando pra vocês ali que eu troquei valores e tudo mais beleza antes de eu falar valores galera eu vou mostrar pra vocês como ficou a moto né aparentemente tá tudo igual mas eu vou falar só em questão do que realmente teve que trocar beleza vocês podem ver aqui ó já começou pelos raios eu andei reclamando nem falei em alguns vídeos até que esses raios da roda traseira estavam aí foi trocado tá vendo o raio foi trocado coloquei esse cromado né agora vamos ver nesse segurão também não tô mais rodando estrada de terra acredito que sim beleza eu também tava com um problema nessa canela dianteira tava vazando óleo aqui tive que trocar também acho que o retentor que fala né trocar isso eu desempenei o meu chapã tá vendo que tem não sei se dá pra ver eu tenho uma curva que ele tava esbarrando na carenagem porque ele empenou no último tom que eu tomei né que eu caí na moto um tempo atrás aí ele desamassou pra mim no mais foi óleo né filtro de óleo filtro de áfio de gasolina tudo que teve que trocar tá beleza vou mostrar pra vocês ali a notinha do que eu gastei e quanto que ficou tudo isso você está dando para ver galera mas aqui ó é começou lá com óleo de motor valor de 52 reais né foram dois litros aí no caso uso um litro e meio né aí na verdade eu teria que trazer meio litro acabei não pegando mas eu tenho meio litro lá na casa depois eu utilizo ele de alguma forma o filtro de óleo né uma unidade 38 reais os raios que eu acabei de falar que teve que trocar e colocou cromado da falco 79 reais o retentor de bengala que esse da canela dianteira da direita 178 reais um óleo hidráulico mobil de suspensão que teve que colocar no caso colocou das duas nem 52 reais um kit de relação que eu esqueci de falar ali eu também coloquei uma relação nova no que ainda estava bom mas a relação tipo colocar nova eu trouxe o peão velho que tá bom nem pra casa 289 reais uma pastilha traseira 22 reais mão de obra né 220 reais óleo lubrificante que é o de do brilho ficar corrente 26 reais o total 1.071 tive um desconto de 71 reais finalizou mil reais dividindo as prestações de 100 reais eu acho que ficou um pouco caro né a última vez também eu gastei 1.450 mas eu tinha colocado o chapã mas você tá afastado de alforço ficou mais caro dessa vez não coloquei nada de mais relação aquelas raio cromado ali também gasta bastante tem a questão da mão de obra também né já que se tratou de uma revisão geral envolveu a mão de obra também então no mais é isso mesmo galera a véspera tá de volta aí tô devendo alguns motovlog vou voltar a gravar tava rodando menos por causa desses detalhes né por causa dos raios ali principalmente eu já tava com medo porque a roda tava balançando muito deu a impressão de empenada agora vou voltar na ativa beleza batemos aí graças a deus assim no inscrito graças a deus ainda vamos comemorar lá na frente se deus quiser mas ainda mais é isso aí espero que tenha gostado do vídeo deixe seu joinha se inscreve no canal beleza até a próxima valeu fui bota n silva joinha e e e e e e e e